Sou o teu mundo Sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fonte de trazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua fé e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito apelado e tardidor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Quem sabe canta comigo Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua fé e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito apelado e tardidor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu peito, a tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas tua amada Eu sou o teu bom, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Muito obrigada